Te Quero É tarde pra se arrepender A gente já sabia que mais cedo ou tarde Isso tudo iria acontecer Sei também não quer voltar Mas não sabe mais o que fazer Só diz que vai fugir pra longe de tudo Ou ficar comigo de vez Quer seguir a voz do coração Por vaidade ou intuição Mas o instinto que existe insiste em voltar pra ter Você outra vez Posso mas não quero evitar A vontade desse teu olhar Quero te ganhar aos poucos desse jogo de xadrez Te quero e te desejo Te quero feito louco Te quero mais um pouco Preciso ter você Preciso ter você Te levo pro meu mundo Te quero sempre junto Fazer amor gostoso Te quero e não vou desistir Desejo Vontade que aumenta sempre que te vejo Impossível controlar Mas mesmo assim eu tento Disfarço, distraio Mas eu não me contento O jogo é perigoso Mas eu não me arrependo Não vem de graça Teu jeito não nega Eu sei no que vai dar Quem procura acha E se o fogo acende o corpo é fato Não dá pra controlar Mas eu quero bem mais Quer seguir a voz do coração Por vaidade ou intuição Mas o instinto que existe insiste em voltar pra ter Você outra vez Posso, mas não quero evitar A vontade desse teu olhar Quero te ganhar aos poucos Nesse jogo de xadrez Te quero e te desejo Te quero feito louco Te quero mais um pouco Preciso ter você Te levo pro meu mundo Te quero sempre junto Te quero sempre junto Fazer amor gostoso Te quero e te desejo Te quero e te desejo Te quero feito louco Te quero mais um pouco Preciso ter você Te levo pro mundo Te quero sempre junto Fazer amor gostoso Fazer amor gostoso Te quero e voce Te quero te desejo Uuuuh 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 F biblical Obrigado.